Pessoal, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Eu não sei se aqui é o flash ou se ali é o flash. Não, em cima é o flash e embaixo é a câmera. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E se você não é inscrito, se inscreva aqui. Eu não vou falar mais pra me seguir nas redes sociais, porque não adianta. Ninguém segue mesmo. Eu não é. Ah, mas se quiser me seguir, vai lá no Twitter ou Instagram, arroba leogamerbh. Eu tava lendo aqui agora há pouco, nesse outro smartphone meu aqui, que o Elon Musk, ele tentou vender a Tesla Motors pra Apple. Eu não li tudo ao fundo, então só queria atualizar mais ou menos você aí sobre isso. Se você não sabe quem é o Elon Musk, dá um Google aí, você vai ver. É muito interessante, é um cara muito inteligente que fundou a Tesla e a Tesla Motors, beleza? Então, galera, o título do vídeo é isso mesmo. É isso mesmo que vocês leram aí. Eu tenho medo de fazer streaming no Twitch por dois motivos. Um é eu ficar viciado no Twitch. E o outro, eu não conseguir produzir bastante conteúdo igual eu tento produzir aqui nesse canal e no meu canal de games. E eu não quero deixar o YouTube porque eu virei um stream de Twitch. Eu conheço diversos canais aí que já fizeram isso, abandonaram a plataforma aqui pra tá indo pro Twitch, né? O MakeCodboy, ele fez isso. Ele tá sumindo do YouTube, o cara cresceu no YouTube e sumiu do YouTube. Ele tá no Twitch agora, eu não faço porquê. A menor ideia deve estar pagando mais pra ele lá, né? Como ele tá grande no YouTube. Eu acredito que ele deve ter ficado grande no Twitch também. É um cara que eu não conheço pessoalmente. Ele não responde nem no WhatsApp mais. Mas deve ter outros motivos. Eu não sei quais que são e também não fazem a menor diferença pra mim. E esse é o meu medo de fazer conteúdo pro Twitch. Eu até quero fazer umas lives no Twitch, mas esse é o medo. Eu fazer uma parada que eu vou virar refém dela. Que eu vou ficar preso nela. Eu gosto de produzir conteúdo pro YouTube igual esse que eu tô fazendo aqui agora. Igual o meu canal de games lá que é de detonado, guia de troféus. É uma parada mais hardcore, vamos dizer assim. Tem vários youtubers que produzem pra plataforma aí. Que fazem os conteúdos tipo os meus, por exemplo. Mas o Twitch é uma plataforma que eu acho interessante. Eu nunca fiz nada lá. Mas eu tenho medo por isso. Eu ir pro Twitch e fica refém do Twitch. Fica refém que eu digo, é, não consegui sair mais de lá. E abandonar a plataforma youtuber aqui. O Facebook é uma plataforma que eu não faço nem tanta questão mais. Sinceramente, eu não faço mais questão do Facebook. Eu tenho mais de um mês que eu não entro na minha conta pessoal do Facebook. Quem é meu inscrito e amigo pessoal sabe aí que a última vez que eu entrei no Facebook foi antes do meu aniversário. Depois eu nem entrei pra agradecer a galera sobre as felicitações. Eu quero até pedir desculpa pra você que é inscrito aqui do canal. E quem é meu amigo pessoal... Eu não faço questão nenhuma mais do Facebook. Sério, eu não faço. Então é isso, galera. Esse é um dos motivos que eu tô falando. Que eu tenho medo de ir pro Twitch. Porque senão eu posso ficar refém de lá igual o Meio Codboy ficou. Eu acho que ele não tá refém do Twitch. Eu acho que ele achou um meio de ganho que é no Twitch. Deve tá pagando mais do que o YouTube, eu não sei. Mas o YouTube é que eu prefiro o YouTube. É que eu tenho mais liberdade. Embora no Twitch a gente não tem tanta liberdade assim. Tem coisas que você pode falar. Tem coisas que você não pode falar. Tem coisas que você pode mostrar. E tem coisas que você não pode mostrar. Não que aqui no YouTube você possa mostrar tudo. Mas lá é mais rigoroso. É bem perigoso. Essa era lá. Então esse é só mais um vídeo, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. São vídeos novos quase todos os dias. Um abraço, valeu, falou e até mais.